Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vai nosso primeiro vídeo-aula da semana. Na última aula a gente não conseguiu fazer vídeo-aula, porque deu erro aqui no meu celular, a formatação do meu vídeo. Eu não estava conseguindo enviar o vídeo pelo fato da formatação não ser compatível com o WhatsApp, com o grupo da escola e outras coisas mais. E aí eu tive que tentar pensar de outra forma como mandar o vídeo para vocês, tudo bem? Aqui a gente vai falar sobre o novo conteúdo, tudo bem? E a gente vai iniciar nossa aula. A gente vai ter dois conteúdos hoje, tá? O primeiro vai ser sobre guias do PowerPoint, que eu vou estar explicando. E o outro eu vou estar falando sobre multitarefas do computador, tá bom? Então primeiro eu vou começar com a guia do PowerPoint, tá bom? Professor, o que é guia do PowerPoint? A guia do PowerPoint é o menu, né? Do PowerPoint, onde no Word, no Excel, no Publish existem também a guia. Isso é uma formatação da Microsoft, do pacote da Microsoft. Todo software do pacote da Microsoft tem a guia, tudo bem? É pela guia que a gente vai, o nome já diz, né? É pela guia que a gente vai seguindo, vai guiando. Então, através da guia que a gente vai conseguindo encontrar as ferramentas. Então, todas as guias do PowerPoint possuem as ferramentas. Tudo bem, gente? Então, guia do PowerPoint é um menu onde possui todas as ferramentas que a gente consegue utilizar no PowerPoint. Eu terminando de falar isso, do PowerPoint sobre a guia, eu vou estar mostrando de uma forma mais ilustrativa, através do meu computador, para vocês terem mais uma ideia. Vocês sabem o que é, porque vocês utilizam na escola, quando eu peço. Só que eu falando assim, não tem como a gente saber, vocês saberem, né? Então, só olhando de uma forma mais ilustrativa, lúdica. Então, agora eu vou estar mostrando para vocês o que é a guia do PowerPoint. Então, vamos lá. Aqui é um PowerPoint do meu computador, certo? E agora eu vou estar mostrando o que é a guia do PowerPoint, tá bom? Então, o que é a guia do PowerPoint? A guia do PowerPoint é tudo isso aqui, ó. Desde a página inicial até a exibição, ok? Isso aqui é a guia do PowerPoint, tá bom, galera? Então, página inicial, inserir, design, transições, animações, apresentação de slide, revisão, exibição, é guias, tudo bem? Então, eu posso falar, vamos para a guia design, você vai clicar aqui, ó. Vou clicar, guia design. Vamos para a guia apresentações de slide, clica apresentações de slide. Ah, vamos para a página, guia página inicial, vamos para a guia página inicial, tudo bem? E toda guia, né, todas essas guias aqui, tem suas ferramentas. A página inicial tem suas ferramentas. Inserir também tem suas ferramentas. Design tem suas ferramentas. Então, assim vai fazendo de cada guia suas ferramentas. Tudo bem, gente? Então, repetindo, o que é a guia do PowerPoint? A guia do PowerPoint é esse trecho aqui da parte superior da janela do PowerPoint. E se eu perguntar na prova, se eu perguntar, né, ou pedir, cite três guias do PowerPoint. Você pode citar a página inicial, design e animações. Ou página inicial, inserir design. Tudo bem? O que contém nas guias do PowerPoint? Contém ferramentas. Tudo bem, gente? Para que serve guias do PowerPoint? Serve, a guia do PowerPoint serve para guiar, né, o usuário até as suas ferramentas, né? O nome já diz, né? Guia. Tudo bem, gente? Então, aqui eu estou mostrando para vocês o conteúdo de hoje, de uma forma mais ilustrativa, lúdica, através do meu computador. Então, aqui mostrei a guia do PowerPoint. Tudo bem, gente? Agora, a gente vai estar falando sobre multitarefas, ok? Já falamos sobre a guia do PowerPoint. Agora, vamos pular para multitarefas. Lembrando, gente, que vocês têm que também colocar isso no caderno, beleza? Então, coloque a guia do PowerPoint e o conteúdo da multitarefa que eu vou estar falando agora. Tudo bem? O que é multitarefa? Gente, multitarefa, já diz o nome, né? É uma tarefa que acontece no computador, beleza? E multitarefa é uma execução que acontece no computador, né? Que é assim, ela faz parte do sistema operacional do computador da gente, né? E lembrando aí, para quem não sabe o que é um sistema operacional, todo computador vem com sistema operacional. Aí basta saber de cada computador qual o seu sistema operacional. O meu sistema operacional, do meu computador, é o Windows 7. Tem gente que gosta do Windows 8, Windows 10. O atual é o Windows 10. O meu é o Windows 7. Tudo bem? Então, é isso. Então, a multitarefa, ela veio dentro do sistema operacional. Tudo bem? Pode ser que os sistemas operacionais antigos, não existe essa multitarefa. Mas os sistemas operacionais atuais, existe. Tudo bem? Os atuais é Windows 10, Windows 8, Windows 7. Existe. O meu acontece a multitarefa. Tá, Jéssica, mas o que é de fato a multitarefa? Multitarefa, quando você consegue na sua área de trabalho, naquela tela, do monitor, abre várias janelas de uma vez só. Ah, eu quero abrir a janela do Google Chrome. Você abriu a janela do Google Chrome. Aí você põe a janela do Google Chrome para um cantinho da sua tela. E aí você abre a sua pasta de foto ao mesmo tempo. Então, são duas janelas que você abre ao mesmo tempo. Então, você põe a janela do Google Chrome de um lado na sua tela do computador, aberta, e do outro lado você põe a janela da pasta das suas fotos, aberta também. Então, são duas janelas abertas numa tela só. Posso abrir três? Posso abrir quatro? Sim. Você pode abrir quantas janelas você quiser numa tela só. Então, isso se chama multitarefas. Tudo bem? E isso acontece porque o seu sistema operacional permite. Beleza, gente? A gente vai terminar por aqui. E eu estarei enviando um anexo em PDF com uma atividade para vocês. Tá bom? Espero que todos estejam bem. E até o próximo vídeo alto.